Música Se eu não vai lhe dar ruim, vai lhe dar maconde Tu vai satisfazer o bander Tu vai satisfazer o bander Se eu não vai lhe dar ruim, vai lhe dar maconde Tu vai satisfazer o bander Vai no 12 do 5 ela vai que vai, vai, e com as amiga ela senta e contrai Senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai 12 do 5 ela vai que vai, 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 e com as amiga ela senta e contrai Senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai Tu vai satisfazer o bonde, tu vai satisfazer o bonde Tu vai satisfazer o bonde, tu vai satisfazer o bonde Tu vai satisfazer o bonde Senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai Senta e contrai, senta e contrai, senta e contrai Tu vai satisfazer o bonde, tu vai satisfazer o bonde Tu sabe?